Música Ok, então nós estamos bem almoçados, barriga cheia, vamos fazer a sobremesa. Isso, aqui o café da tarde. Ah, café da tarde. Café da tarde. Vai ser bolo de fubá. Bolo de fubá com trigo. Ok. Agora eu vou pôr aqui um pouco de açúcar, viu? Ah, faltou o queijo ralado, não faltou? É, faltou. Vai pegar tudo aqui. Ah, o queijo ralado. O açúcar está aqui, ó. É. Só para eu pôr um pouquinho. Tá, você deu o queijo, Ana? Esse açuquinho é para soltar mais fácil, né? Vai soltar mais fácil. Você coloca açúcar em vez de trigo, é? É, em vez de trigo. Eu vou em fubá. É, que o açúcar solta mais rápido. Aqui, ó. Não tem ninguém com diabetes, não. 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 Você coloca fubá para untar, Arnaldo? É, põe. Pode começar? Pode. Vai botar tudo no liquidificador e bater? Tudo no liquidificador. E o queijo? Ah, é o queijo ralado. É, o queijo ralado. O queijo ralado é um pacotinho? É. Vamos pôr o primeiro ovo. Ovo, ovo, ovo. Ovo. Ó, os ovos estão bonitos, viu gente? Ó, ovos. Três ovos. Três ovos. Uma xícara de açúcar. Beleza. Duas colheres de manteiga. Ou margarina. Ou margarina. Ou banha de porco. Aqui agora, duas xícaras de fubá, duas colheres de trigo e meio litrão de leite. E meio litrão de leite. Vamos ver. Você vai botar mais um pouquinho, você acha? Então, eu acho que sim. Agora, o queijo... Ah, o queijo. Vai tudo então? Bate com tudo? É, bate com tudo. O fermento também bate na primeira batida? Já não? Eu acho que queijo nunca é demais, né? É. Não? Eu acho sempre bom. Não, mas aqui tem muito queijo, misericórdia. Tá vendo? Ok, então dois pacotinhos de queijo ralado. É, dois pacotinhos de queijo ralado. Nas 100 gramas. É. Aí daqui a pouco eu ponho o barco fermento. O fermento depois. É. E aí, Alexandrina, a velha pergunta. Você vai pré-aquecer o forno ou não? Já tá aquecendo. Ah, já tá aquecendo? 70 graus. Por isso que eu tô sentindo calor já. Isso. Vamos ver, aqueceu. Isso. Isso. Ah, isso. 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 Gente, o ralado não é meu irmão. Esse aí é animado, gente. Esse aí é animado. É muito animado. Bom, aí vai ter uns dois minutos. É. O que você vai ver, Alexandrina? Se tava com cheiro de ouro. E se tivesse com cheiro de ouro? Eu bati cheiro de ouro. Ah, é? Quando bate mais só no cheiro? Não, no cheiro. Agora eu aprendi a dançar. O que eu vou pegar aqui? 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 É. De devagarzinho? Duas colheres. Aqui tem duas colheres. Duas colheres e meia. Duas colheres. É, não. É porque a colher é pequena. Daí aqui dá duas colheres. Essa colher não é de sopa. É porque ela é pequena. Mesmo que ela seja. Olha. Agora vamos lá. Outra vez. Mais dancinha. Mais dancinha. Mais dancinha. Mais dancinha. Mais dancinha. Carnaval você tem que dançar muito. Se vocês dançarem demais, o bolo dança. O bolo dança. Aqui, Chico. Ok. Ai, ai. Esse. Olha, gente. Esse foi um dia maravilhoso que eu estou passando. Viu? Esse bolo vai ficar aqueles molhadinho ou não? Vai. 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 Se a gente não dançou demais. Se não esquecer de colocar mais leite. Não, leite tá bom. Se a gente não dançou demais, né? Aqui que você põe. É. Ah, vai ser no forno elétrico. E aí você regula pra 180 graus. Beleza. Quanto tempo você acha que dá na aldo? Vai dar 25 minutos mais ou menos. Só isso? Só ele é rápido. Ah, no a gás daria uns 40, né? Mais, né? 40, 45. Vou marcar aqui no time aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver quanto vai dar. Marca aí, Hernando. Você já usou o forno elétrico alguma vez, Alexandre? Eu não. Primeira vez. Beleza. É a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Você aceita aqui, ó. Se for boa aí, que alguém quiser me dar um, eu aceito. Você aceita? Aceita. Aceita. Beleza. Então... Ok, moçada. Então agora aguardemos. Aguardamos. Vamos pros comerciais? Vamos. E já a gente volta. Até já. Até já. Nossa. Gente, tá parecendo eu ou não? Tá. Olha lá vocês. Olha lá o Chico, gente. A gente tem que acabar um pouquinho. Isso. Isso. Vamos lá. Bom, pessoal. Depois de um delicioso bolo de fubá cremoso... Que a gente tá fazendo. Não. A gente pode falar, Alexandre. Faz de conta que a gente já comeu. Tem que ser no fim. Desculpa aí, gente. Desculpa, Alexandre. A gente ensaiou mal, gente. Desculpa. Vamos lá. Então a gente veio conversar um pouquinho com vocês. Vamos dar uns abraços. Isso. Tem alguma notícia pra dar, Alexandre e Valdomiro? Como é que vocês estão se sentindo com o canal novo? Conta aí como é que tá sendo. Olha, pela quantidade de tempo que a gente abriu o canal, eu acho que tá indo muito bem. Graças a Deus. E graças aos nossos seguidores do YouTube aí, que já conheci a Alexandrina no canal do Chico. E tá conhecendo cada vez mais a Alexandrina no canal Dona Alexandrina. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Mas ainda a gente continua com saudade de fazer os vídeos mais do Chico. Mas a gente, pra lembrar. Aí a gente vai lembrar. Pra lembrar. Pra lembrar. A gente não... A gente continua... É, de vez em quando a gente vai fazer os vídeos juntos aí. A gente continua trabalhando em parceria com o Chico. Que a gente não pode deixar... Não vai acabar. A gente não pode deixar o Chico falando sozinho e dar as costas pro cara. Porque ele é o cara. Entendeu? Agora, se alguém achar que a gente tá fazendo uma... A gente deve trocar o canal sozinho, eu acho que é direito da gente, a gente achar o que... Fazer aquilo que a gente acha que é melhor. Claro. E nós optamos pelo seguinte, nós trabalha junto com o Chico, o Chico trabalha junto com nós e o mundo brilha pra todo mundo, igual o Flávio da outra vez. E a vida continua, e a vida continua, gente. E vocês sigam o Chico, sigam a gente, que a luz do sol brilha pra todo mundo. É isso aí, meu Deus do céu. Bem, amor. Gente, não é porque eu tô aqui na frente do Chico que eu tô falando isso não, porque ele tá perto de mim, não tem medo de apanhar dele, não. Não, é verdade. É a verdade, é essa. E a gente começou junto e vamos terminar juntos. Não, vamos continuar juntos. Vamos continuar juntos. Eu acho que ela vai terminar, gente. Não, eu não vou morrer. Não, eu não vou morrer, gente. Eu aderci essa semana. Ainda não. Mas já tô aqui. O pessoal, o quê? E junto com o Arnaldo. Olha, gente. O Arnaldo que não quer aparecer. Que não quer aparecer, mas a gente tá aqui na casa do Arnaldo. E vai aparecer no vídeo da Chico, que a gente vai botar o link aí pra vocês. E vai aparecer também no vídeo do... Do almoço. Do almoço. De confraternização. É, que é o... Isso. Frango com polenta. Frango com polenta. E torresmo na panela elétrica. Torremo na panela elétrica. Arroz na panela elétrica. Vai aparecer lá. Gente, tava gostoso. O nosso amigo Arnaldo. Gente boa. Gente, quem não se inscreveu no canal da Alexandrina, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai tá o link pra vocês se inscreverem e canal Dona Alexandrina. Falou? Deem uma força lá pra eles, viu? É, obrigado, Cito. Quem é falando a Alexandrina. Porque às vezes as pessoas assistem, mas não sabem que não tá inscrito e não recebe notificação. E quando vocês se inscrevem, vocês dão uma força pro canal. Porque daí o YouTube acha. Uma força pra ele e outra força pro Cito. Aqui é o seguinte, uma mão lavando o outro. Diz que a união, a união, a união, a união diz que faz a força. Entendeu? Ela não faz só a força, não. Ela grita as pessoas que o outro e faz açúcar também. Tá bom? Ela adoça a vida das pessoas. Só não faz mel. Mel não. Ela adoça a vida das pessoas também. Vamos desligar, gente, Valdemiru. Um abraço, um abraço, um abraço. Vamos com um abraço, Dino. Um abraço, Ló. Edmilson Jarbas, de Penápolis, São Paulo. Um abraço, Edmilson. Ah, vem aqui, vem aqui. Ah, não. Vem jogando um abraço lá. Um abraço, um abraço lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegar todo mundo. Puxa, vai pra cá. Tá pegando todo mundo? Agora tem o Arnaldo. Agora acho que pegou todo mundo, né? Chegou o Arnaldo. Chegou o Arnaldo. Se mostra, Arnaldo. Não tenha vergonha. Mas cadê o negócio? Tá vindo pra cá, Gonaveli. Vamos ver se tá parecendo um Arnaldo. Ela quer se ver, né? Não, você tá parecendo um Arnaldo. Não, não vou cortar nada. Tá parecendo eu? Vem lá pra cá, gente. Aperta aí, Sardinhada. Vai, Sardinhada. Aperta aí. Vamos começar de novo. Edmilson Jarbas, de Penápolis, São Paulo. Um abraço. Leia e Paixão, de Belém do Pará. Um abraço. Nisse, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Um abraço. Inês, de São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos, Rio de Janeiro. Um abraço. Eloísa e o esposo Agenor, de Viamão, Rio Grande do Sul. Um abraço. Sandra, de Caruaru, Pernambuco. Um abraço. Luciana Mara Ribeiro, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Um abraço. Salete Ribeiro, de Uberaba, Minas Gerais. Um abraço. Tiago das Neves e Família, de Betim, Minas Gerais. Um abraço. Júnior Moraes, de Congoninhas, Paraná. Um abraço. Seu Valdivino, de Vitória e Espírito Santo. Um abraço. Juliana de Carvalho, de Mococa, São Paulo. Um abraço. Malvina, de Presidente Médici, Rondônia. Um abraço. E Rosilene Sávio, de Quartaz, São Paulo. Um abraço. Gente, quem a gente não pegou abraço, sintam-se abraçados, porque a gente está sempre mandando uma energia positiva para vocês, moçada. E amanhã, no vídeo da Alexandrina, eu vou estar mandando os abraços também, tá bom? Porque aqui agora tem mais e a gente tem mais outras coisas para fazer. Então amanhã vai ter mais abraço para vocês. Estamos trabalhando muito. Fala aí, Valdivino. Maria, do Arizona, nos Estados Unidos. Um abraço. Ana Padovani, do Rio de Janeiro. Um abraço. Rosério. Um abraço. Sônia e Família de Salvador. Um abraço. E a Lúcia de Cosnópolis. Lúcia. Lúcia. Ô, Lúcia, você falou que vinha na minha casa. Pode vir, Lúcia. A gente está esperando você. E no meu canal novo também, Lúcia. Se inscreve lá. Um abraço. Um abraço. Maria Tereza. É, Maria Tereza. Maria Tereza do Portugal. Um abraço. Não. Tereza de Portugal. Tereza de Portugal. Um abraço. Um abraço para todos. Vou fazer que a gente esqueceu o nome. Um abraço. Eu sei que vocês estão com o BRG cheio, mas vamos fazer uma dancinha. Bota sua comida para a gente ver o drama. Ai, gente. Do cesáreo. É, quando a criança não nasce, o médico vai lá e faz cesáreo. Então, eu estava fazendo no bolo. Não é médica, mas faz cesáreo. É, eu faço cesáreo. Vamos lá, você vai sair. Aê. 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 Olha, eu esqueci do meu Guaraná. Nossa. Gente, vocês ainda vão comer? Não, eu vou ter que experimentar. Alguém tem que experimentar. Olha, olha que não está bonito. Cremou ou não? Não, não ficou cremoso. Não, mas ele está bonito. Ele ficou lindo. É assim, olha. Mas era para ele ficar mais cremoso. É que a forma espalhou muito. Vamos lá ver? Vamos lá ver. É isso, Alaco. Vamos lá comer, né? Olha, gente, que delícia de coco. De fofinho. Tá bom? Eu acho que ele está molhadinho, né? Está molhadinho. Só que não está com aquele molhadão. Com creminho, mas está molhadinho. Quanto pedacinho para mim? Você quer? Ah, melhor. Quero esse. Vou tirar para o Chico. Como você vê? Vou tomar com os pós. E aí, Valdo? Muito bom. Bom? É uma delícia. Uma delícia. Ele só não ficou cremoso. Você acha por quê? A forma, acho que espalhou muito ele. Ou se você botasse mais leite? É, isso. Mais leite. Vou botar mais leite, então. É, só pôr mais leite. Vou deixar que eu dou uma compensada na... Ah, tá. Mas ficou uma delícia, gente. Faça na sua casa. Faça na sua casa. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Faça na sua casa, vocês vão adorar, gente. Você tem direito a um pedacinho também? Tem, também. Valdomiro, então. Gente do céu. Deixa eu ver. Contigo. Eu não sei onde é que tem tanto... Mas tá bom. Nossa, já tem milho. Vem do milho, né? É. Bom, tá. Uma delícia. Só faltou o molhadinho. É. Mas eu acho que se você botar mais leite... Não é que pôr mais leite. Não é? É. Se não é que pôr mais leite. Olha, gente, eles botam mais leite. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte. Na receita, eu já vou botar com mais leite em relação ao que ela fez. É. Daí vocês testam e vejam. Nossa, é que eu vou botar com mais leite. Bom tá, né, filho? Não, se eu fizer cremoso coisa, eu não vou jantar. Se você cremoso, aumenta o leite. Só aumenta o leite. É. Ó. Ó, faça na sua casa e variem pra vocês verem o que que acontece. Hummm. Encerrado hoje? Encerrado. 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 Encerrado uma boca porque a gente já comeu demais hoje. Nossa senhora. Mas põe atirando, tá pronto. Vamos. 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 Sem brilho. Sem brilho. Sem brilho. Sem brilho. Sem brilho. Suja brilho. Sem brilho. Levante.